Inscreva-se no canal As vezes o time de Conhecer é forte, a suaђa é grande, vai com medo. É para os maisões, não há saallos. Nã-nã-nã-nã-nã-nãnã-nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã... Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã... Sraveno, crni, sme, do kraj, do kraj, živo davam za tebe, ti znaj, ti znaj. Sraveno, crni, sme, verni, sme, te bodri me, zapado, grmi, nema pojaki. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na.